Os municípios passam a ter aqui uma prerrogativa que quando encontrarem um imóvel que não está a ser utilizado pelo Estado, num prazo que será definido por lei e que para a semana será público, mas nunca mais do que dois, três meses, que é dado ao Estado para dizer, olha, Estado central tem algum projeto viável e capaz para este determinado imóvel, se o Estado não for capaz de cumprir e apresentar um projeto viável e com um prazo de execução em contraponto com o projeto que o município assume, o município assume a posse daquele ativo automaticamente. Este governo também será para as próximas semanas, vai garantir que esse apoio à renda se mantém, mesmo em situações que existem, de venda do imóvel, transação do imóvel, mudança do senhorio e, portanto, vamos salvaguardar aqueles que necessitam dessa renda. E, portanto, havia aqui alguns, lá está, descontinuidades, que não têm a ver com a transição de uma para a outra, mas tinham a ver com as curiosidades desse apoio, perdiam o apoio, primeiro pela data, a partir da qual, e depois por questões como se o imóvel fosse transacionado, o senhorio podia, o novo senhorio podia vender e, portanto, nós perdíamos o direito, quem está usufruindo desse direito, perdia o apoio. Nós também vamos legislar nesse sentido e, portanto, eu diria que nos próximos 10 dias também é daquelas questões que estará resolvida. O Iru, de repente, foi assuburbado com esta avalanche de necessidade e, portanto, lá está, não estou a culpar o Iru, mas o Iru foi apanhado nesta onda e, portanto... Não, vamos protocolar com o Iru a possibilidade da construção pública poder executar esses 10 mil focos, porque a construção pública já sabe como é que se faz. Tem know-how, tem engenheiros, tem arquitetos, tem homens e mulheres com o talento necessário para executar essas obras e, portanto, não é uma questão de tirar competências. O Iru continua a competências as que tem, mas é especificamente nesta urgência, nestes 10 mil focos, protocolar com outra entidade para poder fazer. E é uma entidade do Estado, somos todos a mesma equipa, somos todos Portugal e o país é só um.